No ar aqui, mais um programa Seguro Sem Mistério, e hoje especial já no ritmo da Maratona da Inovação em Seguros, esse super evento que acontece agora, no dia 18 de agosto, na Zona Oeste de São Paulo, e Bradesco Seguros vai estar conosco, e falamos em Bradesco Seguros, claro que falamos nele, Leonardo Pereira de Freitas, ele aí, né, que é diretor da organização de vendas do grupo Bradesco Seguros. Leonardo, bem-vindo aqui ao Seguro Sem Mistério, tudo bom com você? Olá, William, Antony, tudo bem? Espero que você também esteja bem, toda a nossa audiência, que alegria estar aqui com você, falando dessa oportunidade aqui da divulgação da Maratona da Inovação em Seguros, esse evento promovido pelo JRS, que acontecerá agora no mês de agosto, e certamente abordará o papel e a importância do corretor e o futuro do mercado de seguros, né? Vamos conversar aqui para a gente engajar os corretores e todas as pessoas que certamente poderão desfrutar desse relevante evento que vocês estão promovendo. Que legal! Olha só, e você vai deixando seu comentário, participando também? O Seguro Sem Mistério começa em 10 segundos. Muito bem, nós estamos numa verdadeira maratona também de bate-papo, super entrevistas com os executivos da Bradesco Seguros. Aqui no canal tem uma conversa que nós fizemos no mês passado com a Valdirine Soares, também executiva e diretora de RH e sustentabilidade desse grupo segurador aí, que é admirável realmente, né? O maior aí que nós temos em operação na América Latina. Leonardo, vamos direto ao assunto, falar um pouquinho do assunto, né? Que o Fábio Dragone, ele que é diretor de inovação da Bradesco Seguros, vai falar em um painel especial da Maratona, né? E a Bradesco Seguros tem essa visão bem ampla, né? Bem ampliada. Fala um pouquinho para a gente o posicionamento da Bradesco Seguros diante realmente desse cenário, né? De inovações, transformações e discussões sobre o futuro realmente dessa indústria, né? Oi, William. Bacana, realmente o Fábio Dragone, que é o nosso diretor de inovação, estará como painelista nesse evento, um evento que nós temos a honra de sermos patrocinadores, até porque o setor de inovação e tecnologia é essencial para a indústria de seguros, cujo principal desafio é antecipar e mensurar riscos, né? Um dos grandes focos do grupo para esse ano é o aprimoramento da estratégia de transformação digital do setor, cuja evolução foi fortemente acelerada durante a pandemia, com impactos para o cliente e parceiros de negócio. E nesse cenário, só para vocês terem ideia, nós realizamos no início de 2022 investimentos de um bilhão de reais, abrangendo desenvolvimento, infraestrutura, recursos humanos, o dobro do montante de 2021. E falando um pouco da indústria de seguros como um todo, vale observar que a transformação decorrente das mudanças tecnológicas tem um forte impacto em todas as organizações e de uma maneira bastante intensa na nossa indústria, na indústria de seguros. E esse avanço contínuo naturalmente impacta várias esferas do ramo segurador e exige, por isso, o desenvolvimento de uma cultura que permita que todos os players da indústria de seguros adquiram uma mentalidade de inovação contínua. Para quê? Para que há produtos, serviços e solução de proteção que fazem frente às mudanças de comportamento da sociedade e a novos riscos que surgem a todo momento. E eu entendo, William, que a maratona da inovação em seguros pode contribuir para importantes reflexões, abordagens, iniciativas que venham a contribuir para a evolução da nossa indústria. Que legal! Olha só, hein? Leonardo Pereira de Freitas dando o seu recado sobre esse super evento. Realmente, estaremos juntos aí com 300 participantes na cidade de São Paulo e partindo para o fim de 2022, né? O Brasil Seguros, inclusive, divulgou o seu balanço aí semestral agora, né? Está lá no site do JTRS. E agora parte também os olhos para o futuro. Já estamos vendo o 2023 chegando. Tem espaço para negócios, Del? Qual é a dica agora para o corretor de seguros que está assistindo Seguros Sem Mistério ampliar a sua carteira, diversificar e se capacitar? São palavras-chave aí para atingir resultados excepcionais esse ano ainda? Certamente, William. A gente tem visto que o mercado segurador tem demonstrado grande resiliência na travessia desse período mais desafiador e reúne plenas condições de superar essa etapa com níveis de crescimento bastante satisfatório, embora ainda inferiores ao imenso potencial que nós todos temos para explorar. Eu acredito que para os próximos meses a evolução do mercado brasileiro continuará sendo uma constante. nós poderemos observar ainda uma maior utilização de novas tecnologias que certamente ajudarão não apenas a ofertar o melhor produto assegurado, como também precificá-lo, por exemplo. Eu acho que nesse sentido nós temos trabalhado para tornar tanto a jornada do cliente ainda mais ágil, com tecnologias de ponta, contando com o corretor de seguros, como um grande consultor pronto para sanar as principais dúvidas que possam ser levantadas pelo cliente. Eu acho que um grande ponto aqui é que nós estamos em um período de retomada dos encontros presenciais, como a gente estava falando agora há pouco, de forma mais intensa, e essas trocas são muito importantes para a evolução do setor, destacando ainda que a gente aprendeu muito com os encontros remotos, que por vezes, dada a dimensão do nosso país, são importantes para viabilizar papos que seriam inviáveis presencialmente, e eu acho que essa é uma das grandes tendências, o fígidão, a gente poder conviver com essa questão de estar presente, mas quando necessário também fazendo transmissões online e se conectando com mais pessoas. E aproveitando, Léo, também essa pegada do novo jeito de fazer seguros, de fazer negócios em geral e também trabalhar no dia a dia. Todos estamos conectados, usando ferramentas, mas ainda tem uma parcela de profissionais do mercado de corretagem que ainda não se adaptou, não fez essa conversão, não se identificou, talvez, com o momento de transformação digital. Como esses profissionais podem contar com o suporte da Bradesco Seguros, até mesmo nesse sentido, às vezes, de se atualizar, de compreender todo esse universo novo que tem surgido no mundo dos seguros. Olha, William, o corretor representa muito para a nossa empresa. Certamente, eles podem contar com o apoio do grupo da Desseguros, tanto para a atualização, com os programas da Universeg, programas esses que dispõem de capacitação em termos de produtos, mas também de cursos comportamentais que poderão auxiliar o corretor numa abordagem e numa narrativa mais adequada. Então, sem dúvida, a capacitação é a melhor maneira para encontrar o rumo certo para o sucesso dos negócios. Importante frisar que os corretores também podem sempre contar com o nosso time comercial para discutir estratégias de negócios adotadas, visando melhor rentabilidade para a sua carteira, maior conhecimento de algumas linhas de produtos e também conhecer um pouco dos nossos programas de sentido. Então, nós estamos de portas abertas para acolher o corretor, tanto o corretor maduro, já com muitos anos de atuação na profissão, como corretores iniciantes que necessitam de um apoio e que necessitam de todo um direcionamento e de uma tutoria. Estamos abertos aqui para todos os níveis de corretores. Olha só, ficou o recado aí, corretor de seguros. Fale com o seu gerente comercial também aí na região sul, pessoal, aí o time do Altevir Prado também, grande abraço para todo o pessoal da região sul que prestigia sempre o Seguro Sem Mistério, inclusive em Porto Alegre e mais de 40 cidades do estado do Rio Grande do Sul. Este programa está sendo transmitido pela televisão também no canal Bato TV 520 da sua NET, Claro NET, também aí nas regiões onde é o sinal da Claro. Que legal, assistindo sempre a gente. Consulte o guia de programação, porque tem reprises dessa entrevista ao longo da semana em horários alternativos. Léo, agora falando um pouquinho mais com o pessoal lá da Maratona, porque, claro, parte dessa nossa conversa de hoje, dessa entrevista, também serão apresentados lá durante as apresentações da Maratona da Inovação em Seguros. Então, o recado agora é duplo, encerrando o nosso bate-papo de hoje no Seguro Sem Mistério, para quem estará lá no dia na Maratona assistindo e para quem assistir esse programa também especial, essa entrevista de aquecimento para a Maratona da Inovação em Seguros. É com você, Léo. Pessoal, aproveita a oportunidade desse evento. Uma agenda tão positiva, falando de inovação, falando de oportunidades, falando da nossa indústria de seguros, ela precisa ser aproveitada por todos vocês que constroem todos os dias a nossa indústria. Então, William, eu gostaria de agradecer a você o espaço, a oportunidade de falar com você e com toda a nossa distribuição, parabenizar a vocês do JRS pela iniciativa de mais um ano promover um evento com conteúdo tão relevante para a nossa indústria e com personalidades de destaque em várias áreas. O JRS, como todos sabem, há mais de 22 anos, uma das maiores referências de informação sobre o ramo de seguros, previdência e capitalização. Agradeço a você a oportunidade e desejo a todos um excelente evento. Olha que legal, é para a gente terminar o programa animado em alto estilo, porque ele deu o recado a Leonardo Pereira de Freitas, diretor da Organização de Vendas do Grupo Bradilhos Seguros, nossos parceiraços, parceiraços corretores e no mercado como um todo, estará nesse super evento em 18 de agosto. Acesse lá nosso site, saiba todos os detalhes, porque o Seguro Sem Mistério de hoje fica por aqui. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho